Sobre a religião aqua, quando começou... Lá, indo, vendo como todos os homens, via, quando acabava, ela ia pra sua casa. Muito simples. Muito frequentada. Naquele tempo, eu encontrava muito mais ódio, respeito, uma coisa muito mais pé, mais sincera. Pela informação que se tem de pessoas mais antigas, a Casa de Nagô foi fundada em 1º de janeiro de 1792. Não conheci antigas chefes. Quando abri os olhos, porque eu era conduzido pra Casa de Nagô, ainda como bebê, a minha mãe tocava a caixa do Divino Espírito Santo. E na nossa casa morava uma senhora de nome Maria de Lourdes Abreu, popularmente conhecida como Maria Lioa. Morava em nossa casa e era vó doce da Casa de Nagô. A Casa de Nagô, segundo algumas mais de idosas, falavam que a fundadora foi Dona Joana. Que nem sobrenome ela tinha. Casa essa trazida pelos africanos, da Nigéria, principalmente de Nigé, Minas, cidade de Minas. Hoje é uma pessoa de ovos que tudo lançando, com o santo, que separrou, meu senhor. E naquele tempo não tinha nada disso. Mesmo a polícia ali agia, na Casa de Nagô nunca tinha avisada. Era calmo, bebida, essas coisas. Que era esse doido que metesse o gordo e fosse pra lá, poxa. E era só mulher que estava nessa casa. Mas a ordem era, era ordem e respeito. Só é bom vendo, que falando não adianta. Bom, um pouco d'água ainda, já falei muito. Já falei demais. Ela é do orixá Lekuxapanan, que é associada ao Baluaí. Então, ela tem toda uma trajetória, tem toda uma história muito bonita, inclusive, porque Lúcia, ela entrou em transe aos 12 anos de idade. Só que, por questão da família, não aceitar, teve outras questões particulares, né? Fizeram remédio, porque naquela época, então, tinha muito essa coisa da aceitação da família ou não. Então, a família respeitou e o próprio orixá respeitou, né? Mas, ela foi preparada como o Vodun Cigantossi, da Casa de Nagô. Só que a vontade, como eu já falei anteriormente, não é nossa. E sim do orixá ou do Vodun. E a partir de então, já adulta, já depois de certos anos, Lúcia entra em transe, dia de São João, na Casa de Nagô, com o senhor orixá, que é Lekuxapanan. A mãe Lúcia, pra mim, é como se fosse avó. Porque a minha mãe a respeitava como mãe. E nós passamos a tratá-la como avó, desde pequena. Todos da minha idade, sempre respeitamos como avó. Eu sou, ela, de Lúcia Ferreira Pereira. Mas ninguém me conhece por este nome. Eu sou Lá Lá. Aqui nessa casa, a minha função é de servente de Vodun. Por exemplo, na época de festas, eu tenho que participar, porque eu tenho que colocar as toalhas, sou eu que tenho guardado os colares dele, as bonecas, os brincos. Tudo fica na minha responsabilidade, porque eu, como servente, sou eu que sou responsável de entregar para as pessoas. Quando eu me entendi, quem tocava ferro era Tia Niki e Tia Guili. Com a morte das duas, então, mãe Lúcia assumiu a ser Ferreira. Então, ela assumiu tocar o ferro nos dias de festas. O nome que se dá para a pessoa que toca o ferro é Ferreira. O ferro, ele tem uma ciência. Eu tinha 15 anos e Dona Lúcia estava impossibilitada de tocar o ferro. Ela estava com o calo na mão. O abatazeiro, que é chamado Bibi, que já faleceu, ele me botou para me tocar um ferro. Pegou uma latinha e começou a tocar e mandou que eu tocasse.